Salmo 104 Bendiga o Senhor a minha alma! Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso! Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. E marche a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste como se fosse uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das Tuas ameaças as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do Teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que Tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales e correrem as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas e entre os galhos põe-se a cantar. Dos Teus aposentos celestes regas os montes. Sacia-se a terra com o fruto das Tuas obras. És o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para a terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que Ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele faz a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve-se pôr, traz estrevas e cai a noite. Quando os animais da floresta vagueiam, os leões rugem à procura da presa buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam ao deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem seu olhar a ti, esperando que lhes dês o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem, abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecados eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia!